E aí é só pessoal cara aqui na fossa que eu tô cavando aqui ó tô cavando aqui uma fossa aqui e esse tatuzinho aqui acabou caindo aqui nessa fossa tá aqui presa vamos aqui fazer o resgate dele entendeu vou tá tirando aquele buraco para tá soltando ele no local mais adequado entendeu aqui ó você tem apenas um filhote apenas um filhote tá aqui preso eu não sei o que ele vem caçar aqui ó olha só cavando buraco em cima derrubou terra na fossa derrubou terra aqui e tá aqui tentando subir ó tá tentando subir ali se mata uns cachorros querendo descer aqui para pegar isso aqui eu tive que mandar segurar os cachorros porque se não ia matar o bichão observe que apenas um filhote um filhote pequeno que acabou aí por acidente caindo aqui nesse buraco ó e vamos tá tentando pegar aqui para tá soltando ali no local adequado não sei que ele fica quieto não é porque eu tô aqui dentro aqui ele tá meio assustado aqui minha presença mas vamos agora fazer aqui tentar pegar ele aqui pessoal e deixa eu pegar aqui e aí o bicho tá aqui ó percebe que apenas um filhote apenas um filhotezinho pequeno que por acidente que é o que nessa fossa que eu tô cavando tá vendo que é uma fossa estou terminando aqui o de cavar ela e vem aqui hoje trabalhar nessa fossa entendeu concluir essa fossa acabei encontrando aqui esse animalzinho dentro do buraco é apenas um filhote que saiu aqui de dia um animal que não gosta muito do dia sai mais à noite saiu de dia e acabou aqui cair nesse buraco aqui ele não consegue sair mas vamos agora fazer o resgate eu vou tá soltando ele no local ali de mata e voltar aqui registrando que essa estrutura vamos lá já estou aqui um local de mato entendeu ali tem um capizão alto eu vou só pelo lá longe dos cachorros que do sítio entendeu porque tem apenas um filhote se ficar lá no terreiro andando vai acabar aí virando é lanche de cachorro então vamos tá soltando ele aqui ó tá se batendo já percebeu que tá aqui no ambiente dele que é o e aí eu fui embora tá sozinho aí que acabou que no buraco estamos aqui registrando que só soltura e aí é coisa pessoal muito foi esse hoje para que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like compartilhe com os amigos se inscreva no canal ativando o Sininho para você ser notificado aí sempre que eu postar um vídeo novo ele tá entrando aqui no capinho entrando aqui ó o salão e lá vamos vamos vou embora um aoi no e aí tá embora isso aí pessoal Até o próximo vídeo E aí